Jesus está com você Jesus está com você Jesus está com você Pela fé, eu derrubo a manzana Pela fé, creio contra a esperança Aleluia Se eu desanimar, Deus me sustentará Eu não estou sozinho Eu vivo pela fé Firme na rocha Jesus está comigo É em cima da cabeça, ó Vai dar coragem pra levantar as mãos Faz um par Se abre pela fé Através da unção Pela fé, eu derrubo a montanha Pela fé, creio contra a esperança Aleluia Aleluia Pela fé, eu derrubo a montanha Pela fé, creio contra a esperança Aleluia Aleluia Olha o que a palavra de Deus diz Sem pé é impossível Chegar ao coração do Pai Eu creio contra o Pai Eu creio contra o Pai Que nunca falhará Juninho atrás de homens e tigores Pela fé, eu derrubo a montanha Quem sabe faz assim? Eu ando pela porta do Senhor Eu vivo pelas Suas promessas A cada dia mato um leão A unção de Deus está em mim Eu ando pela força do Senhor Eu vivo pelas Suas promessas A cada dia mato um leão A unção de Deus está em mim Pela fé eu derrubo a montanha Pela fé eu creio contra esse peixe Aleluia, aleluia Pela fé eu derrubo a montanha Pela fé eu creio, eu creio, eu creio Aleluia, aleluia Rapondice, meu leão O, 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 oh, oh O, 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 oh O, o, oh, o, oh O, 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 oh O, 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 oh O, o, oh, oh Tchau! 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 Salve, salve, Oficina, gerar! N 인터�ри dolê Amém